Olá pessoal, meu muito obrigado por ver nossos vídeos, vocês que estão chegando agora, aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos deixar mais pra frente aqui a apresentação do vídeo, do decorrer dos nossos produtos aqui destinado a rádio comunicação e sistemas celulares, tá bom? Com antenas Dual Band e antenas PX aqui. Meu muito obrigado e um abraço aí, valeu aí. Olá pessoal, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercadoria partindo para o nosso nono ano de mercado já. E vamos falar um pouquinho dos nossos produtos, cada produto que já tem um vídeo específico mas vamos fazer um apanhado geral aqui. Por exemplo, fabricamos cargas de RF, né? Desde 50 watts até 500 watts com N formatos diferentes, ó. Esse vai com N fêmea, esse aqui, ó, N macho, tem UHF fêmea, temos aquele também com UHF fêmea se desejar aqui, ó, esse aqui já é N macho, temos potências maiores, ó, com saída atenuada ou saída fixa, né, de 30 dB depende da sua necessidade, tá? Aqui sai com a amostra de sinal ou com ajuste fixo aqui. Essa aqui já é uma carga de 250 watts, temos outros filhotes de carga aqui, tá vendo? N macho, N fêmea nossa versão atual aqui, ó, base magnética ultra compacta, né? Feito pra durar. Qual que é a pegada da nossa base magnética aqui? Pifou o cabo, você não troca a base inteira, você só repõe o cabo aqui e tem sua antena aqui, né, ó. Olha o exemplo aqui, ó. E com isso permite você usar N tamanhos diferentes de cabo, com 5 metros, 6, 7, 10, 6, 3 metros, 1 metro pra caso de HTs aí, se for no veículo, né, pra uso especiais. É uma base magnética que super adere qualquer material metálico aí, tá bom? Aqui as nossas antenas, ó, antena pra uso profissional. A profissional porque a gente centraliza uma única frequência e opera lá. Tem antena dual band, aqui outra pra uso profissional. Todas as produções nossas, tá? Somos a empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das nossas antenas aqui. Vendemos só em bases de alumínio, né, ó. Essa aqui é a pegada dela, ó. Você só repõe o cabo aqui, você tem a sua antena aqui. Vai um dipolo aqui de meia onda, né, ó. Aqui é uma antena dual band nossa também, que é a mesma que tá aqui, ó. Tá bom? E temos essa antena aqui também, ó, nova pra PX, ó. Aqui já tá vendo a mesma pegada da dual band que você faz aqui, ó. E pra PX também. Você pode colocar, entrar com o cabo diretamente aqui, ou já sai com o cabo direto. E vai o conector aqui, que nós fabricamos com UHF, TNC, BNC. Depende da sua cidade. SMA, tá bom, ó. E aqui vai com antena PX, ó. O uso de PX. Qual a vantagem aqui, ó? É aço inox, aço inox, base de alumínio. Aqui é a base aqui de aço, zincada a fogo, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, gera empregos aqui no Brasil. Quando você comprar essa empresa aqui, você acaba contribuindo pra gerar empregos aqui no Brasil. E quando a gente compra lá na China, você tá gerando emprego lá pro irmãozinho chinês lá. O irmãozinho americano, o Paraguai. Nada contra, né, mas... Entre a gente ter emprego e eles, é melhor nós aqui no Brasil, né? Então, somos uma empresa de engenharia, gera empregos aqui no Brasil. Então, procure nossos distribuidores aí. Agora vamos ter distribuidores também, representantes e revendas autorizadas, tá bom? E lembrando, ó, somos uma marca nacional de gera empregos aqui no Brasil. Aqui os parafusos que são expostos também são de aço inox. E é isso daí. Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Eu agradeço de coração aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Vamos deixar o link também do site no final aqui do anúncio, né? Da propaganda aqui. Tá propaganda do descritivo aqui. Vai ter o site aqui onde pode comprar. E vamos ser nossos representantes também. Com preços bem agressivos aí pra vocês aí. Afinal, pra gerar emprego no Brasil, a gente tem que gerar preço também, né? Seu Paraguai fica mais vantajoso ainda. Meu, muito obrigado. Um abraço e vamos à luta aí. Estamos juntos aí, gente. Não se esquece de seguir nosso canal, hein? Até a próxima aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho